Repassar todas as informações aí. 7, 9, tá? Palpite meu pra vocês aqui. Pra PT do dia 8. Vou tirar a cobra e colocar o coelho, tá? Todo mundo sabe também aí que eu gosto muito aí da águia depois do peru. Já que tá repetindo muito, quem quiser aí fazer uma fezinha na águia também aí, não deixem de fazer, tá? Tá ok? Quem quiser fazer uma fezinha na águia aí também, não deixe de fazer não. Tá voltando muito o bicho. Ela pode muito bem vir na puxada do peru aí. Todo mundo sabe que eu gosto, né? Tá certo? Então, pra PT aí, grupo 10 e grupo 1, tá? Palpites do neto aí, 25, 67, 10, 8, 9, 17, 50 e 50, 17. Tá ok? Isso aí são aí as informações aí dos palpites do neto, tá? Atrasados pro rio aí, logicamente, não tínhamos aí o peru, tá? Pra PT, borboleta, cachorro e vaca. Tá ok? Atrasados look, não tínhamos o Camilo. Pra PT, macaco, 17, 14 e 5. No geral aí, Camilo na look tinha. Tá? Tava com 12 dias. Então, vamos marcar aqui. No Rio, logicamente, não tinha peru. Cruz do dia aí, né, pessoal? 8, 7, 4 aí, centeninha da Cruz do Dia aí, no sexto prêmio, 8, 7, 4. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Informações repassadas. E a gente volta aí, se Deus quiser, na PT. Abraço a todos. Muito obrigado. Até logo mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.